Um dia eu estive num debate na televisão com um espírito, um representante da Federação Espírita, esse presidente da Federação Espírita, perguntei para ele no intervalo, mas escuta, por que vocês espíritas se dizem cristãos? Se vocês não acham que Jesus Cristo é Deus, porque para vocês Jesus Cristo é somente um espírito iluminado, vocês não acreditam que Jesus ressuscitou dos mortos, vocês não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, por que vocês se dizem cristãos? Ele respondeu dizendo, veja, nós achamos que somos cristãos porque nós cremos que a Bíblia possui um patrimônio moral, ou seja, a Bíblia é fonte de moralidade, que é um patrimônio comum e é por isso que nós aceitamos a Bíblia. Deu para notar que a atitude dos espíritas diante da revelação bíblica é muito diferente. A atitude dos espíritas, então, diante da revelação é que eles creem na doutrina dos espíritos e nós cremos naquilo que Deus mesmo nos ensina. Nós cristãos, ou deixa eu dizer até melhor, nós católicos não cremos somente na Bíblia, nós cremos na palavra de Deus. A palavra de Deus é uma pessoa, é Jesus Cristo, é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. A Bíblia é só uma forma de nós transmitirmos e nós recebermos a presença dessa pessoa que é Jesus. Jesus é a revelação do Pai. Jesus é o centro e é o cume, é o ápice, é o momento mais alto da revelação de Deus, porque Ele é o próprio Deus que se fez homem. Aqui a segunda diferença muito importante entre o cristianismo e o espiritismo. Nós, cristãos, cremos que Jesus é o próprio Deus que se fez homem, a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Ele não é um avatar, Ele não é um espírito de luz, Ele não é um guia, Ele não é um maitreia, ou seja lá o que for. Ele é Deus.